O conceito loft urbano foi consagrado mundialmente com os grandes espaços industriais de Nova York. Quarto sala de 30 a 40 metros quadrados caracterizados por ambientes integrados, sem divisões verticais ou horizontais. A medida ideal de um apartamento, principalmente para jovens solteiros que estão trilhando sua independência. Essa tendência americana já não é novidade no Brasil. Em grandes centros como Rio e São Paulo, é possível encontrar imóveis nesse perfil. E neste ano foram lançados alguns apartamentos lofts no Espírito Santo. Hoje isso tem acontecido com praxe nos grandes centros e está chegando a Vitória. Na medida em que precisa de praticidade na vida de jovem, na vida de pessoas, às vezes que se deslocam para uma vida mais simples em relação à unidade. Ele quer segurança, mas ele quer pouca área. Hoje em dia o jovem, o recém-casado, quem está começando a vida, ele tem uma vida muito agitada durante o dia. E ele não precisa de muito espaço à noite quando ele chega em casa. Ele quer um local que tenha conforto, que tenha um comércio rápido e perto, em que possa criar e atender as demandas de primeira necessidade dele. Se você morar num imóvel mais compacto, isso te cria uma facilidade para o seu dia a dia, a sua movimentação diária. Então eu acho que isso aí é uma tendência, essa tendência com certeza só tem a aumentar. Em relação também aos jovens, está bem focado para o público jovem. E o público jovem, ele vem cada vez mais marcando presença na hora de fazer um investimento imobiliário. Sim, sim. Hoje eu diria a você que 99% das vendas, elas acontecem com pessoas da faixa etária de entre 30 e 40 anos. Hoje esse público é o público comprador, não só do imóvel tipo Lopes, mas também dos apartamentos de sala 2 quartos e até o sala 3 quartos. A nutricionista Lorena Cruz tem 26 anos e sente que chegou o momento de planejar sua vida independente. Como primeiro investimento imobiliário, ela optou por um apartamento estilo loft, que encaixa perfeitamente com as suas atuais necessidades e condições. Lorena, como é que você está se sentindo fazendo um investimento no seu primeiro imóvel, no primeiro imóvel da sua vida? Nossa, Roberta, eu estou bem empolgada. Na feira de imóvel eu visitei esse empreendimento, fiquei sabendo as condições de pagamento, o que seria realizado e achei fantástico. Nem quis olhar mais nada, né? Isso é um erro comum, mas para um jovem, eu sou uma jovem, né? Meio que inconsequente também, mas eu estou muito feliz, confiante. Eu acho que achei um empreendimento dentro das minhas expectativas. O que te atraiu exatamente para fazer um investimento num loft? Eu achei algo extremamente inovador. Achei o empreendimento, a ideia, né? Um loft, uma coisa pequena, uma coisa que não gera, não dá muito trabalho para se manter. Para eu que pretendo sair de casa, ter a minha independência, né? Construir a minha vida. Eu acho fantástico essa ideia do loft. E tem serviços altamente diferenciados também, né? Esse empreendimento, vão ter diversas lojas no térreo, serviço de perus, ou seja, você pede um serviço e paga depois no condomínio. Eu achei tudo absolutamente fantástico, assim. Pode-se dizer, então, que é um apartamento na medida certa para você? Perfeito! Totalmente na medida certa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto